Música Liderança do campeonato brasileiro, 3 vitórias consecutivas, aproveitamento perfeito em casa, futebol ofensivo e convincente. Apesar do excelente momento do Atlético, o técnico Jorge Sampaoli frisa repetidamente. É apenas o começo de um processo e o time precisa melhorar. Depois da vitória desse sábado por 3 a 1 sobre o Grêmio, o argentino mencionou quatro aspectos em que a equipe deve evoluir se quiser ser campeão nacional. Ainda no começo da entrevista, pós-jogo, Sampaoli pontuou a necessidade de o ataque ser mais eficiente na hora de concluir as jogadas. Detalhe, o Atlético tem o melhor ataque do Brasileirão, com 21 gols marcados. Ao contrário dos técnicos dos principais concorrentes na disputa pelo título, Sampaoli terá mais uma semana livre para treinamentos. A terceira seguida. No próximo domingo, a partir das 20h30, o Atlético recebe o Vasco no Mineirão, estádio onde acumula impressionantes 10 vitórias consecutivas, 5 delas pela Série A. O Atlético é líder da competição nacional, com 24 pontos ganhos em 11 partidas. O segundo colocado internacional soma 21 pontos em 12 jogos disputados. Oito, o Atlético é o Atlético, o Atlético de Argentina, com 24 pontos em 12 pontos em 12 pontos. Oito, o Atlético de Argentina, com 26 pontos em 12 pontos em 13 pontos em 13 pontos em 12 pontos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto